Esse dia eu estava com problema de água aqui, rapaz, parou até os moinhos aqui de trabalhar Mas graças a Deus agora chegou a água aí lá, é onde eu vou fazer lá, onde ele estraica a pedra ali Tem mais outro moinho ali, ó, 24 horas trabalhando aí O Alcão vai dançar a Deus, Deus abençoei, né, então o caminhão também tá, pra puxar o... O... Ele vai lanciar, né A gente tem que ter noção aqui, ó É fácil ele moir, né, viu E pode decantação aí Depois de sair eles Vai fazer combustível Agora nessa da timarada, aparece mais Vai ter mais de moinho ali, nada contra o outro O Alcão, uma alma abençoada A timarada que ajuda, tanto na época da crise ou não-físico A gente sempre ajuda o lugar dele, o lugar é quando a gente chega de 10 km aqui, a volta, a canta, até que arruma um trem, então é muito bom Galera, então tá bom, peço lá por Deus